Bom dia, sexta-feira! Último dia da nossa semana e já acordei assim plena, só que não. E agora eu vou descer no centro, eu vou pro meu pai hoje, ele não sabe, mas como esse vídeo aqui só vai ao ar quando eu já estiver lá em Itapema, não tem problema, então eu vou viajar lá pro meu pai e esse fim de semana é aniversário dele, e eu combinei com a minha madrasta de chegar de surpresa, ele não sabe que eu vou pra lá, então eu vou chegar de surpresa, e agora eu vou comprar o presente dele que eu vou dar um chinelo de couro pra ele, que, enfim, minha madrasta falou que ele queria, e aí vou levar pra ele. Então agora, depois eu vou numa cafeteria e vou levar vocês comigo também, então aqui parece que eu levei uma chinelada na cara, mas é só na imagem, tá? Na vida real, não tá tão forte assim, não. Então vamos lá, chega de papo e bora pra nossa sexta! A collision, a decisions, whirling in my heart, and my vision, a recession, has never been this hard I got wasted, when I tasted the sweetness of your lips, we're not ready, we're unsteady, I'm stuck inside your grip I'm going down, 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 like a waterfall You're keeping the smiles apart You got me down, 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 like a waterfall You know just how to restrain my heart A felicidade de quem sai do correio com caixinhas Vou mostrar pra vocês em casa Amo receber caixinha pelo correio, me deixa muito, muito feliz Eu ganho o dia, olha Fazia tempo que não vinha três caixinhas Geralmente eu pego uma, depois eu pego outra Só que como fazia dias que eu não vinha no correio e eu vou viajar hoje E aí eu vou voltar só na quarta-feira Falei, não, hoje eu vou no correio pra pegar tudo que tem lá E olha só Muitas caixinhas! Já fui no correio, já fui comprar o presente do meu pai E agora eu tô aqui na Dona Lola Que é uma cafeteria que eu venho toda semana aqui Comer alguma coisa diferente, experimentar coisas diferentes O ambiente é muito bonitinho, é super sofisticado Assim eu acho uma graça e vou mostrar pra vocês Muitas caixinhas! Eu acho o máximo porque são vários artistas tomando café Olha só, esse painel é muito legal É enorme, ó, vai até lá em cima Melhor de todos é a Mona Lisa A Mona Lisa com o café arrasou Gente, melhor coxinha da vida Sério, se eu já estivesse fazendo o Diário da Dieta Essa seria a minha primeira indicação Eu peguei uma coxinha de batata doce Com frango, e aí ao redor tem chia, tem várias coisinhas E aqui tem... É... Vitamina de banana, aveia e mel Uma delícia também Mas sério, essa coxinha Hum... Meu Deus, tá surreal de gostosa Sério, 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 sério A massinha de batata doce dela deixa super docinha É aqui da Dona Lola, ó Vocês têm que vir aqui e comer isso aqui Surreal esse negócio Esses aqui são os recebidos do correio Essa máscara de caviar da Cosmese É... Essas semi-joias aqui Olha esse brinco que amorzinho Da Olivia Carvalho E essas roupas aqui Que são quatro saias e duas blusinhas da Moda Vício Mas eu vou postar tudo lá no Insta Então corram lá pra conferir Ou se ainda não tiver tudo lá Fiquem de olho Gente, a Fer veio aqui em casa gravar um vídeo comigo Que eu vou postar no canal Que vai ser sobre Respondendo as perguntinhas de vocês Sobre relacionamentos Que vocês mandaram pra mim lá no Insta Quando eu pedi Só que Como ela veio só gravar e já foi embora Acabou que eu nem gravei vlog com ela Mas vocês vão conferir o vídeo no canal Então é só ficarem ligadinhas Que o vídeo vai estar aqui E aí vocês vão ver que a gente gravou aqui Em cima da cama Aqui nesse cenarizinho mesmo E foi bem legal Agora eu preciso arrumar as coisas pra viajar Porque já são sete da noite Meu ônibus sai dez horas Não arrumei nada Nada, 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 nada Da viagem ainda Então tô indo arrumar Gente, olha só Tô arrumando as coisas pra viajar Vou ficar quatro dias na praia Onde meu pai mora É Itapema Aqui em Santa Catarina E aí eu tô levando essa mala aqui Tá tudo aqui de roupa Consegui organizar bem certinho Shorts, vestidos, saia, calça, blusa, casaco Tudo Ah, não tô levando casaco Tô levando tipo de jaquetinha jeans assim Consegui organizar tudo aqui Aqui tem maquiagem Que é o que eu tô levando de make Minhas maquiagens estão todas aqui Aí aqui minha necessaire De produtos pessoais Estão todos aqui também Eu vou com esse tenizinho Eu estou com uma roupa toda preta Olha só Eu vou assim De roupa toda preta Com esse tenizinho branco Essa é a minha carteira Que eu acabei de trocar Porque tá velha Então tá Olha, tá detonada Aí eu comprei outra Igual Só que de outra cor Já troquei Já coloquei aqui E aqui são as coisas Que eu vou levar Pra dentro da bolsa Essa tesoura vai aqui dentro Eu sempre levo tesoura Pra viajar Aqui meu óculos de grau Que eu levo Vou levar Vou levar um livro também E aqui eu coloquei Coisa de praia Saída de praia Biquíni Minha canga De pôr na areia E tal Aí aqui alguns calçados Tô levando bem pouca coisa Tô levando esse bonitinho Uma Uma sandália aqui Tô levando uma sandália preta Mais socialzinha Pra usar no aniversário do meu pai Duas rasteirinhas Um chinelo de dedo E só Olha só Tô aprendendo a fazer mala Só que coloquei nessa grande Porque o chinelo do meu pai Que é o presente dele Precisa ir dentro Então ela vai aqui Eu ia pegar uma mala bem menor Só que aí eu ia ter que levar O presente do meu pai na mão E no ônibus vai ser difícil Então eu vou deixar o presente dele aqui A mala vai até meio murcha Tô pensando em colocar Meu notebook nela mesmo Enfim Acho que até cabe Essas coisas aqui Eu acho que cabe tudo nela E aí eu coloco tudo nela Empacoto tudo isso aqui E vou me E aí eu vou deixar o seguinte Tchau, tchau.